As obras de reforma e ampliação do EmoSul começam na próxima segunda-feira, dia 17 de março. Por isso, a gerente técnica da EmoRede alerta que as doações devem ser transferidas para outras localidades. Na Santa Casa, que o atendimento passa a ser das 7h às 17h, o atendimento também será realizado aos sábados das 7h às 11h30 da manhã. O hospital regional passa a atender o dia inteiro, das 7h às 17h e o hospital universitário das 7h às 12h. A última reforma da estrutura foi há 10 anos e da parte elétrica, há 20. Por isso, a sala de coleta, que hoje tem capacidade para 7 pessoas, será ampliada e poderá atender 14 doadores ao mesmo tempo. E toda a fiação será trocada, já que hoje a rede do EmoSul não suporta a quantidade de equipamentos. Doutora Marina reforça ainda que somente o prédio do EmoSul será fechado, mas os trabalhos não vão parar. Todos os servidores serão realocados nas outras unidades de coleta. Nós estamos fazendo um apelo muito forte para os doadores não deixarem de doar nesse período, para se encaminharem nesses locais, porque a população, na verdade, por causa da reforma, a demanda não diminui. Então nós continuamos precisando de vocês para doarem sangue neste período, para que não falte sangue para a população. A verba é do Ministério da Saúde, em parceria com o governo do Estado. A previsão é de que as obras sejam concluídas em 180 dias.